Olá pessoal, seguimos com muito trabalho e notícias especiais. Nesta semana tivemos a sétima jornada acadêmica do curso de Psicologia, com o tema Desafios Contemporâneos da Psicologia, uma perspectiva crítica da saúde mental. Entre os dias 3 e 6 de maio, recebemos grandes profissionais que debateram assuntos importantes sobre o tema. Você pode conferir todas as palestras no nosso canal no YouTube. Também nesta semana teve início a campanha Você no Azul, uma oportunidade para regularizar as mensalidades em atraso sem juros ou multa. A condição é válida até 19 de maio de 2021 para mensalidades referentes ao primeiro semestre deste ano. Então entre em contato através desse e-mail e fique no Azul. E olha que notícia maravilhosa! Algumas aulas práticas já estão retornando para a modalidade presencial, seguindo todos os protocolos de segurança, é claro. O professor Luiz Francisco, do curso de Odontologia, mandou essa foto para a gente da aula de cirurgia com o pessoal do quinto período. Todo mundo feliz, mesmo que sorrindo com os olhos, não é mesmo? Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho